Na leitura de hoje, temos vários conselhos realmente sábios, então vamos aprender com eles. Número 1, qual a postura correta diante de uma pessoa insensata que não teme a Deus? O verso 4 diz que não devemos entrar em discussão, porque corremos o risco de nos tornarmos como essa pessoa. Um outro conselho número 2, o verso 12 nos adverte contra o perigo da arrogância, contra o perigo de uma autoestima demasiado elevada. A arrogância, o orgulho, são posturas autodestruidoras e que causam estrago ao redor. O arrogante inflaciona seu valor e diminui o valor dos outros, isso é muito ruim. Conselho número 3, o verso 17 nos adverte sobre o seguinte, é muito arriscado dar palpite em algo que não nos compete, em algo que não é da nossa conta, algo que não tem a ver conosco. Aqui não se está dizendo que os assuntos dos outros não nos interessam, não é isso. O conselho é que não ultrapassemos os limites do bom senso na hora de interagir com as pessoas que nós conhecemos. Conselho 4, o verso 27 nos avisa, quando planejamos o mal contra alguém, esse mal pode prejudicar a nós mesmos. Ou seja, é muito perigoso desejar fazer o mal contra o próximo, pois o mal que desejamos e praticamos para prejudicar outros, certamente vai se voltar contra nós, em algum momento. Por isso, cuidado. Amigos, humildade nos relacionamentos, bom senso no diálogo e boas intenções em relação ao próximo, tudo isso demonstra a qualidade do nosso caráter. Que nesse dia, você desfrute das bênçãos do Pai Celestial.